Eu tive um amor, um amor tão bonito, da queia espumada, um amor de saudade. Teu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece de mim, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, bonito de amor. Eu tive um amor, um amor tão bonito. Daqueles que matam, um amor de saudade. Teu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece de mim. Mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Teu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece de mim. Eu vou te dar um bom dia. Eu vou te dar um bom dia. Eu vou te dar um bom dia. E aí